O que é a firmeza na obediência de Allah? O que é a firmeza na obediência de Allah? Rompimento ou quebra, não significa em momento algum abandono. O que parece que em Moçambique, provavelmente, quando se diz idul fitr, parece que significa id do abandono da obediência de Allah. O termo fitr, nós percebemos que é o abandono. Aquele que fazia sualate, abandona o sualate. Aquele que ia à mesquita, abandona ir à mesquita. Aquele que recitava o Coran, abandona o Coran. Então, não sabemos como é que significa o termo idul fitr em Moçambique. Em outras palavras, na linguagem árabe, o termo futuro significa rompimento de alguma coisa. Quando você vem num nível, você vem de dias de jejuns consecutivos. Então, você rompe aqueles dias de jejuns consecutivos. Você ainda continua a fazer jejuns, mas não são consecutivos. Não são dias consecutivos, como dias de Ramadão. Por isso chama-se futuro idul fitr. Quando se chama idul fitr, por exemplo, no sualate, você está habituado a fazer, por exemplo, quantos recates? Está habituado a fazer 20 recates todas as noites, todos os dias, fazendo sualates e recates. No idul fitr, você rompe esse ciclo. Você fica com uma parte dos sualates, mas não faz aqueles todos. Não significa abandono. Porque é estranho você ver uma pessoa que ontem estava de jejum, por exemplo, dia anterior, estava de jejum, como hoje. E no dia de idul fitr, nem sequer se lembra se estava de jejum ontem. Come como se nunca estivesse jejuando. As pessoas que jejuam, provavelmente hoje você tem medo de pôr alguma coisa na boca. Você tem medo de quebrar o teu jejum. Mas como é que você apanha aquele movimento? No dia de id, você já consegue comer como se não estivesse de jejum, em momento algum. Já entra no ambiente de comida. Você vem 30 dias, 29 dias sem comer, rompendo o que é comida. E no dia de id, você esqueceu. Bebe água normal, como se, yes salam, eu venho do presídio. Os alunos precisam de sentar, estudar, como é que isso é possível? Como é possível você estar no ambiente de sualate durante 29 dias e não ficar isso na tua mente? Não ficar o sualate na tua mente? Quer dizer, no dia de idul fitr, é o dia que você nunca mais pisa na mesquita, até para o próximo ano. Isso, é preciso estudar isso. Como acontece? Se o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tinha algumas pessoas durante uma semana, prisioneiros que ficavam durante três dias com ele, e acabavam entrando no sualate, três dias só com o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pessoas que não eram musulmanas, acabavam se convertendo, acabavam só assistindo como se fez. Você não está a assistir, você está a praticar o sualate durante 20 dias, 25 dias, 29 dias, e esse sualate não fica em ti, não fica no bolso, não fica uma parte do sualate no bolso em ti. Saiu da mesquita e dia de idul fitr, o sualate já não tem no bolso, você já ficou, você agora está a ficar Muhammad, no dia de id, você fica Joaquim, como é possível isso? Você e Joaquim não há diferença. Hoje é Muhammad, quando se fala de musulmano é você. E no dia de id, você e Joaquim é a mesma coisa. Precisamos de estudar isso, inshallah, como que os musulmanos moçambicanos conseguem transformar-se daqui para aqui, logo de um dia, daqui para aqui. Você volta da África Sul, você volta da Espanha, você fica 24 horas a falar daquela cidade, quando eu estava na Espanha, quando eu estava no Brasil, quando eu estava no Dubai. Agora, no Ramadão, você não fica com saudade. Como é possível isso? Em pouco tempo você ficou, já nem quero ouvir falar de Ramadão de vez. Parece que você nunca esteve no Ramadão. Já está num ambiente, quando passa na mesquita, até faz assim, não quero te ver mais. Meu irmão, é preciso estudar isso. Wallahi, temos que sentar e estudar como é que é essa metamorfose, como é que é essa transformação. Não é isso, porque é muito estranho o que acontece na nossa sociedade. O que significa, Idul Fitr, o Id não está-vos a insultar, não está-vos a tirar da mesquita, não está-vos a dizer, saiam da mesquita, não está-vos a enxotar da mesquita. Idul Fitr está a dizer que vocês romperam um ciclo e vão entrar num outro ciclo. Não está a dizer que é Id do abandono. Não é isso que significa. A firmeza é um hadith autêntico, alhamdulillah, que nós iremos falar. O hadith consta no livro do imãm Ahmadi bin Hanbal, também a roa Al-Hakim, também a roa imãm bin Hibban, também a roa imãm Al-Baihaqiu, é um hadith autêntico, um hadith de Sauban. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, mantenham-se firmes na obediência de Allah. Põe a firmeza e a fé do muçulmano, oisila, só obedece, só obedece, você no ramadano, alhamdulillah, está com uma fé, masha'allah, alta. A tua fé está no topo, alhamdulillah. Então, mas, taquim, taquim, tenta manter essa fé assim. Não estão a dizer para você, tirar essa fé. Taquim, walantuhso, sabendo que a vossa fé baixa. Wa alam, saibam vocês, muçulmanos, anna khaira amalikumussolah. A vossa melhor ação é o sallah. Você pode ficar durante todo o ano, todo o ano, se você quiser, de jejum. Não supera o valor do sallah. Se você quiser, pode carregar tua mãe nas costas, os dois juntos, mãe e pai, nas costas. Dizer, mãe, a partir de hoje você não pisa no chão, somente vai andar aqui nas minhas costas como seu filho. Mãe, tudo o que você quiser de comida, tudo o que você quiser, é só falar comigo, você não precisa se mexer. se você não fazer o sallah, você não fez nada. O hadis que mostra, que a melhor ação, de todas as ações, é o sallah, este que nós estamos a falar dele. O profeta, sallallahu sallallahu sallam, disse, mantenham-se firmes, mesmo que isso seja difícil para vós. Mesmo que vocês não alcancem a firmeza. O que significa, procurem atingir a firmeza. A vossa melhor ação, não é você ficar a jobar todo dia, você voltar cansado, dizer, hoje é Allah, eu fiquei todo dia, só fazendo trabalho lá na minha empresa, fazendo trabalho lá para o meu patrão. Você pode ficar um ano inteiro, trabalhando para o seu patrão, até ganhando milhões. Você não fez nenhuma ação, para você chegar para Allah, dizer, é Allah, já não consigo estar na dura coluna. E Allah, eu fiz um trabalho hoje, fiquei todo 24 horas a trabalhar. Isso você pode dizer lá em casa para a tua mulher, pode dizer, estou cansada, deixa-me lá descansar. Isso você pode dizer, mas para Allah, você não fez nada. Isso de você chegar em casa, por causa de trabalho, dizer, não consigo, vou dormir. Para Allah, você ainda está cometer um pecado. o sualate que você faz é a melhor ação acima do teu jejum então sem o sualate sem qualquer ação toda ação que você for a fazer sem o sualate não chega a superar o sualate, você pode fazer o que? pode pagar zakat, dar caridade às pessoas durante o dia todos os dias não parar de dar caridade dinheiro, dinheiro, dinheiro sem você fazer o sualate você não chega a superar o sualate saibam a vossa melhor ação é o sualate o sualate, este sualate que nós fizemos, tem sualate tem sualate al-asr, tem sualate al-magreb tem sualate, essa é a melhor ação que você deve morrer a praticar você pode morrer na empresa você pode morrer no trabalho o que você vai ganhar no trabalho wallahi, sem mentira o que você vai ganhar é mais problemas de saúde porque o teu patrão só sabe te enxugar só sabe te exprimir até a última gota você não come porque é para ganhar dinheiro o dinheiro que você ganha você se esforça tanto esse dinheiro é para a tua saúde amanhã é para você usar esse dinheiro na tua vista na tua coluna é o máximo que você vai ganhar com esse todo o trabalho vai se esforçar muito mas você não há de ganhar medalha de bronze nem de ouro porque você é grande trabalhador a não ser no dia 1 de maio ir marchar isso também você há de fazer né mas o resto dizer que você há de ganhar alguma medalha porque trabalhou muito não é isso isso que não te fazia você fazer o sualate o máximo que você pode ganhar no hospital teu telefone ter todo o número de médicos bons que você conhece nessa altura teus amigos só são médicos agora alô doutor alô posso comer não não podes comer alô doutor esse que trabalhava muito não tinha tempo para sualate ganhou isso agora já vem meus netos vieram me visitar só assistir teus netos ali a brincar vou vou você assim como assim hoje não és matraco essa altura antes de ficar só assistir os velhos só te pisar só te chá vocês veem o que esse todo ano esse todo ano você estava a trabalhar job 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 não é isso agora ganhaste o que melhor ação para ti é o sualate sualate é que te eleva perante Allah sualate profeta muhammad sallallahu alaihi sallam disse saibam que a vossa melhor obra a vossa melhor ação é o sualate ninguém há de manter o duro no seu corpo se não for crente muçulmano você está este período de ramadano e sempre com o du mashaAllah este udu vai te fazer bem quando você morrer sabe disso esse udu você vai interromper isso agora toda hora você está a fazer ablução essa ablução a pessoa que te disse te ensinou uma ulana que te ensinou a fazer ablução essa ablução é importante para o teu corpo é importante para a tua vida só que depois de ramadano você vai parar de fazer udu não é isso vai ficar um mês pode não ser um mês pode ficar sete dias ou seis dias depois na sexta-feira você vai vir mexer água fazer udu não é isso só que se você morrer sem udu o teu corpo para você manter esse corpo muito saudável você precisa de água essa água que você lava aqui lava as narinas lava a boca lava esse todo o corpo esse todo o processo Allah sabe por isso o profeta sallallahu sallallahu disse aquele que manter udu no seu corpo é um verdadeiro crente manter o que? udu no seu corpo você não pode romper udu pode romper tudo doenças que você vê muitas das vezes nós deixamos de acreditar no nosso querido e amado profeta de Allah acreditamos nos doutores acreditamos nesses todos não é isso mas o nosso querido e amado profeta de Allah nos deu até no dia de Qiyama tudo o que nós precisamos neste mundo então não deixem de fazer aquilo que é udu sempre mantenham no udu foi perguntado Said Naumar porque que o solat é a melhor ação? é porque é no solat que você faz assim todos os dias sabe o que significa? guia-nos para o caminho reto guia-nos para a senda reta a senda reta é o que? é o islam então todos os dias no solat o teu doa é assim oh Allah guia-me para o caminho reto oh Allah guia-me para o caminho insha'Allah Allah te dará a morte você como musulmano insha'Allah isso é a melhor coisa então você vai pedindo a Allah porque o único lugar que você pede morrer como musulmano viver como musulmano é onde? é no solat então você não pode abandonar solat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab quando foi perguntado o que significa Eridina Surat Al-Mustaqima significa Allah te manter firme na sua obediência e não sermos esquivadores musulmano que hoje está na mesquita amanhã não está hoje faz solat amanhã não faz musulmano que não tem baixos e altos aqui você tem que tentar sempre comete pecado comete qualquer coisa mas você está dentro do islam enquanto você estiver aqui você sempre vai errar cometer pecado é melhor do que você cometer pecado fora do islam porque esse pecado fora do islam é mais grave do que dentro do islam que Allah nos dê e dá taufiq e compreensão e jazá com Allah